Música 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 Olha aqui Música Vai lá, pode ir, pode ir, vai povo Vai lá, pode ir Vai assassinato رفal Evoo, evoo, evoo Música Maravilhous 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 Vai mais de longe. Eu tô filmando, Próximo. Olha que palito. Eu não sei quem é tanto agora. Pede. Vamos lá, Lu. Ai, que menino lindo, não é? Olha a coja linda. Olha a linda. Mas tira uma foto, meu. Como tira a foto aqui, ó. Ae! Ae! A cara olha aqui. Fica aí, Lu. Eu não sei o que é a mão preta. Eu tô na classe dela. Eu tô na classe dela. Já faz tempo que eu queria te falar Amar das coisas que tragou no peito Saudade, já não sei se é a palavra certa para usar Ainda lembro do seu jeito Não te trago ouro Porque ele não entra no céu e nenhuma riqueza deste mundo Não te trago flores Porque elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos simples Mas que fiz de coração Sabe, já faz tempo que eu queria te falar Amar das coisas que tragou no peito Saudade, já não sei se é a palavra certa para usar Ainda lembro do seu jeito Não te trago ouro Porque ele não entra no céu e nenhuma riqueza deste mundo Não te trago flores Porque elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos simples Mas que fiz de coração Fiz de coração Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Amém.